E com as criptomoedas, com um monte de movimentos indo aí nessa direção de cripto-anarquia e coisa e tal, o Estado vai ter no futuro problemas para arrecadar, não vai conseguir arrecadar dinheiro. O que vai acontecer neste momento, eu não vejo outra alternativa que não seja o Estado quebrar, simplesmente quebrar. Ou usar a força para tirar o dinheiro que ele quer. É, mas como é que eles vão tirar dinheiro de criptomoedas e coisa e tal, né? Ah, tem jeito, mano. Se eles quiserem muito... O pessoal fica falando aí, né? Não que tem a força da chave, 128 do bit, você chega e um cara aponta a arma para você. Ah, sim. Exatamente.